Música 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 Olá Música Man, I can't be late like this every day. Perhaps there are product that could solve my problem. I should google it to be sure. Hey guys, do you ever feel that it takes too long to iron your ship, especially as a student, when we are late to go to class? Or maybe we suddenly need to attend a last minute event and be managed to iron your ship? Gross! We are so excited to share this technology with our customers which could be the solution to all of these problems. We are happy to announce our game changer, EasyGoSo. Música B Easy for Soap é uma combinação de um propósito que usam tecnologias de teclas para apoiar eficiente. Em termos de segmentação de mercado, isso é dividido em dois tipos de mercado. Primeiro é para o uso pessoal. O uso pessoal é para ajudar pessoas que estão muito ocupadas com o trabalho de seus próprios. E não conseguem ter tempo quando usam a técnica convencional. O segundo é para o curso de empresas. Para o curso de empresas, nós queremos ajudar as pessoas que estão envolvendo as empresas que estão envolvendo as empresas. Isso é porque a produtos que nós possam alivar muitas pessoas em tempo. Easy for Soap é a tecnologia melhor para dar a experiência mais eficaz para o cliente. Com o cliente, o cliente que gastam menos tempo em alivar e mais tempo em alivar e mais tempo em alivar. Nós também estamos muito preocupados com o cliente. E nós queremos dar a experiência mais eficaz para o cliente. É por isso que Easy Go So also é criado com a tecnologia melhor antibacterial para o cliente. Para o cliente, o cliente que chama Hygiene. Em outras proposições, o cliente também quer adivar a necessidade do cliente. Nós também estamos preocupados com o desenvolvimento do cliente. E por isso, nós queremos dar a experiência mais eficaz para usar o cliente. É para fazer coisas. Nós queremos dar a experiência mais eficaz para complementar o cliente. Eles podemos dar a experiência mais eficaz para distribuir as empresas. E tem a experiência mais eficaz dos frontais. Primeiramente nós vamos usar一os produtos digital como o shopping, o buzzer, o pós-desdeque, o pós-desdeque, e a topo. E a próxima vez, é a social media. A social media que nós vamos usar é o índole do cliente de ex-melho para oadores. é muito importante. A empresa entendemos que ter uma relação boa com o cliente é essencial para o negócio. Por isso, a empresa nos oferece o melhor produtos e-mais para o cliente. Além disso, nós também nos cuidamos da grandeza e se envolvendo com o cliente por ter uma responsabilidade social durante o investimento como o Ramadhan. Para o cliente, nós gostamos de mostrar o cliente para o cliente e-mais para o cliente por dar muitas promoções, especial serviços, análise o seu serviço. Então, eu vou falar sobre o Revenue Swims. Nós estamos aqui para o negócio apenas para fazer a profit de o cliente e-mais. Revenue Swims e-mais para o cliente e-mais para o cliente. E-mais para o cliente. Isso é e-mais para o cliente. Primeiro, o cliente. Nós, como a cliente, usamos o cliente para desenvolver produtos nela. Nenhum, nós vamos fazer o cliente. Nós tomamos o cliente de Vara para o cliente e-mais para o cliente para o cliente e-mais para o cliente e-mais para o cliente e-mais para o cliente. O preço é muito alto por causa da tecnologia usada e alguns mais custos que nós, como a fabricante, precisamos enfrentar. Há dois custos que você quer, que são o custo de produtos e o custo de produtos. Para o custo de produtos, são a custo de alumínio, nino-tribo e a custo de tecnologia. A próxima é o custo de produtos. A custo de produtos, custo de produtos, custo de produtos e custo de produtos e custo de produtos. Tem seis formas ou a atividade quia para nós para fazer o custo de produtos. Primeiro, nós temos o operação. O produção de produtos e serviços. O ação e desidrônia de participantes e membros do nosso de produtos, que afetam o produtos, distribuição, serviços e gestão. Para o produto, nós dirigimos a pesquisa e desenvolvimento, R&D, para garantir que o produto nos metemos com expectativas. Isso inclui o design de produtos, a eficiência do produto, a trial e erro, e a fazer um prototip. Next, we will use use part-based assembly. Through this method, the assembly of the products can be secured to reduce any error and damage that may defect the product itself. So the more, our operation can be monitored through section. This allows the quality control operator to inspect the product before, during and after the assembly. Moving on to marketing. There are two major platform involved. First one is digital platform. Second is printed material. On digital platform, we are going to advertise the products using social media such as Instagram, Facebook, YouTube and then we will use local radio, for example, ERA, SINA and Surya FM. For the printed material, we choose catalog, news, advertisement and magazine. For our sales, the product will be conducted through online shopping. This is because it is easier for customers to reach the product. No more physical contact or window shopping for buying the product. This leads to less time consuming for customers instead of window shopping. Next, this is where distribution takes place. The product was stored at warehouse at the beginning instead of retail shop before orders were made. This is one of our ways to reduce renting costs. The product is distributed using land transportation such as trailer, lorry and so on. Last but not least, we use customer experience as feedback for our company. This can improve our product's qualities and effectiveness. Next up, it's key partnership. So, key partnership refers to the relationship between our companies and other business entities that allows for the business to operate as a candidate. And we have two categories for this. First is strategic client risk. It refers to working with other companies that have no direct competition with us. And this could be our manufacturer which is Philips. Next, our business partner which includes Jekyll, Uniqlo, Mara and Magic. So, these entities can provide us grants, funds and also platforms to do our business. And lastly, buyer-supplier relationship. This is the relationship built of trust and commitment and it's largely one way. At 4.ai, we continue to be committed to making an impact in people's lives and we can't wait to let our users experience the same as we are. We hope that we could create unprecedented value and opportunities for our users. Thank you for being here with us today. We look forward to seeing you again soon. May peace be upon you.